E daí se eu me apaixonar, se é pra sofrer eu sofro Olha eu bebendo de novo, olha eu bebendo de novo E daí se eu quebrar a cara, de amor não morro Olha eu bebendo de novo, olha eu bebendo de novo Veja o milagre, veja o milagre, veja o milagre acontecer Veja o milagre, veja o milagre, veja o milagre acontecer